Papai, papai, onde você tava? Onde você tava, papai? A mamãe tá te esperando em casa, vamos, vamos? Como assim, papai? Ele é seu, pai? Como assim? Você tem outra família? Você me enganou esse tempo inteiro? Não, não, não tem outra família, ela deve ter me confundido Sai daqui, ele é meu padrasto, seu sem vergonha Seu sem vergonha Por que você fez isso, menina? Agora eu perdi minha família de verdade Desculpa, moço, foi a única maneira que eu achei de me salvar Como assim? A única forma de se salvar? Me explica isso aí, menina É hoje que eu pego essa menina Não tem problema, pelo menos você agora tá bem Então vamos na delegacia agora? Eu só não sei o que minha família vai pensar de mim depois dessa história toda Relaxa que eu vou junto com você e conto toda a verdade pra elas Então vamos logo pra ver se a gente alcança eles O que você quer? Não, Amanda, foi tudo mal entendido Elas só queriam ajuda Eu não acredito mais em você É sério, tinha um cara me perseguindo, por isso que eu chamei ele de pai E aí pessoal, o que ele tá falando é verdade? Deixem nos comentários É verdade? É verdade? É verdade